A gente fala agora sobre esporte, porque os atletas brasileiros estão a todo vapor em Paris e a cada disputa tem sido emocionante. A Rebeca, artista principal do país neste ano, tem dado um show nos tapetes olímpicos e conquistado os corações dos Três Lagoenses. E você sabia que tem muitas modalidades que estão nas Olimpíadas, são oferecidas aqui em Três Lagoas e o melhor, de forma gratuita. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian sobre o assunto. Desde quando começaram os Jogos Olímpicos, Alexandre tem vibrado com os atletas brasileiros que estão na competição. Mas ele, assim como qualquer torcedor, tem uma modalidade preferida. Eu tenho acompanhado o surf, que acho que todo mundo viu aquela foto incrível que teve do Medina competindo. Eu acho muito incrível, porque é um esporte aqui em Três Lagoas que a gente não tem. E é um negócio que é muito bacana, né? E o desempenho do Brasil está excelente, está top. Trazendo medalha para a gente é o que importa. Quando você vê um desempenho assim como o Medina, que você viu no surf, isso te faz sentir o quê? Ah, dá sentir orgulho da nossa nação, né? Três Lagoas, Brasil é tudo, né? É a gente tudo, hein? Todos. E ele é fã mesmo. Não esconde a admiração pelo ídolo que tem sido destaque mundial. O Geraldo acompanhou a disputa da ginástica artística, na qual a Rebeca Andrade conquistou a prata. Ele conta que vibrou com a vitória da brasileira. Muito bom para nós, né? O Brasil ser representado lá fora. Precisa mais é apoio, né? O brasileiro, os nossos atletas não têm muito apoio, né? Então o governo, sei lá, uma entidade tem que dar mais apoio para os atletas, né? E a Rebeca não conquistou apenas o seu Geraldo. A maior medalhista olímpica do Brasil também é um dos motivos que tem feito Moisés ficar mais atento nos Jogos deste ano. Está sendo perfeito demais. Eu estou amando acompanhar as Olimpíadas lá em Paris e tem que se ganhar o ouro, na verdade. O que você acha da Rebeca? Está sendo referência hoje em dia no esporte e eu acho que ela vai trazer o ouro, sim. Nesta sexta-feira, completa uma semana da abertura das Olimpíadas de Paris 2024, que começaram oficialmente em 26 de julho. 277 atletas representam o Brasil nestes Jogos Olímpicos. Até o momento, o Brasil já conquistou seis medalhas, três de bronze e três de prata. E todos nós estamos na expectativa de quebrar o recorde conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Lá, os atletas trouxeram 21 medalhas para o país. E essa emoção de torcer, vibrar e se emocionar com os atletas na disputa são sentimentos comuns de quem tem acompanhado por aqui, do outro lado do Oceano Atlântico, como explica a educadora física Jaqueline Marques. O esporte, não só na Olimpíadas, mas no esporte, ele já tem esse espírito, né, em desenvolvimento de trabalhar o comportamento tanto físico, emocional, né, da pessoa. Então, o esporte em si, ele inspira e o esporte, ele influencia no desenvolvimento comportamental, emocional, trazendo, assim, valores que são fundamentais, disciplina, dedicação, foco, superação e entre outros. E é essencial também, né, a superação e a possibilidade também de promover a inclusão social. Jaqueline acredita que o esporte ainda carece de investimentos e isso causa perdas essenciais na continuidade de grandes talentos e no desenvolvimento de quem quer se dedicar exclusivamente para as competições. Ela acredita que quem chegou até as Olimpíadas merece o título de herói ou heroína e reconhece as pressões que os esportistas precisam lidar diariamente para trazer títulos, mesmo ainda não sendo muito valorizados. Existem vários fatores em cima deles, né, e um deles é a pressão psicológica, que vai muito além, não só lá nas Olimpíadas, mas para ele estar chegando até lá, neste momento, que vem fisioterapia, treinos, né, treinamentos por fora, alimentação, tem que ter uma alimentação muito equilibrada, né, e o principal de tudo é o apoio, né, familiar, o apoio também, investimento, né, em questão de tudo isso daí para ele estar dando conta tanto do físico, do psicológico, mídias também, né, vários fatores comportamentais aí da mídias, né, com críticas. Ela, que é uma grande torcedora do futebol feminino, tem um recado para o time liderado pela Capitã Marta. Estou na torcida, hein, bora lá Brasil, vamos para cima, que é essa medalha nossa, hein, bora. Neste ano, são 32 esportes olímpicos disputados em Paris. Destes, 10 estão disponíveis de forma gratuita para os treinos semanais, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Três Lagoas. São eles o atletismo, badminton, basquete, futebol, handball, judô, natação, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia. As inscrições são feitas diretamente no ginásio Cacil da Acre Rocha. Basta consultar a disponibilidade de vaga e faixa etária definida para cada modalidade. Os atletas têm a oportunidade de disputar campeonatos regionais, estaduais e nacionais. Quem sabe o próximo talento mundial está aqui em Três Lagoas? Já temos representantes em Paris. A árbitra Daiane Muniz está levando o nome de Três Lagoas para o mundo. Outros 12, entre atletas, para-atletas e apoio técnico, estão representando o Estado em terras francesas. Os Jogos Olímpicos vão até o dia 11 de agosto. A cerimônia de encerramento será realizada no Estádio da França.